e é bom você tem empregado aí a palavra de deus por todos os casos do mundo né evangelizando de maravilhosa e inovador até levando música no coração das pessoas pessoas que gostam da música e que se identifica com todo esse trabalho que você vem fazendo parabéns meu irmão que deus continue te iluminando sempre felicidade padre um grande abraço do praver e um grande abraço do pravi e felicidade do programa que chama o caboclo muito bom Viva o Padre Alessandro Vivas o Brasil ama o Padre Alessandro que nós queremos dedicar a você que deus é perfeito para fazer esse grande sucesso e que você nos considere como um grande amigo já somos grande abraço Padre Alessandro Vivas continue sendo essa pessoa maravilhosa todas as conquistas todas as vitórias de louros que você colhe hoje você é merecedor você é muito merecedor dessa homenagem de hoje nós amamos você fica com deus sempre na graça e as bênçãos de deus amo você parabéns eu quero estender o nosso abraço meu apreço a você que tem as perdido palavras de fé e conforto a toda sociedade brasileira com isso aprendemos que onde se planta oração se colhe resposta tamanho é sua importância para todos nós homem de deus amamos você beijo no coração eu vim muito emocionado e feliz que eu sendo amigo do Padre Alessandro um grande beijo um grande abraço a gente se vê brevemente tá bom querido sempre muito especial falar com você tomo saudade vamos nos ver Deus peço a Deus que lhe abençoe sempre Joel Max compositor e que continue a nos abençoar com a sua presença em nossas vidas um forte abraço e um beijo no seu coração obrigado meu irmão Deus abençoe